Música 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 Sábado Dias 8 de Maio Neste Bé Cão Rual Música Música Eram tantas coisas que fazeu O que está a fazer me perdeu Onde que foi isso? Desde casa Eram tantas coisas que fazemos Eram tantas coisas que fazemos Uma maravilha como a estrela lá no céu Brilhas a noite inteira, iluminas o meu escuro Baby, não sou prefeito, mas apenas sou sincero Da carne não no beat, é mesmo coisa séria Eu não sou a selma, mas você tá super homem Que nem o meu sou feito, eu vou fazer a mama boa És uma peça gira, chamo-te de princesa A beleza é tão gira Tell me you want me, baby Lick me in the eye, cause I care about you Only you are the one to replace You don't have to worry, all I say is the truth Tell me you want me, tell me you want me Tell me you want me, baby Ooh, baby Ooh, baby Ooh, baby Ooh, baby A boca sabe de mim e sentimento E dessa paixão que tem pavó A boca sabe de mim e sentimento E dessa paixão que tem pavó A boca sempre, sempre vou mostrar Uma linda boca está pronta E dessa paixão que tem pavó A boca sabe de mim e sentimento